Olá pessoal, aqui é o professor Ramon Lamar. Hoje nós vamos resolver 20 questões de equilíbrio iônico. Então não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, fique atento aí para as novidades na sua preparação para o Enem e para vestibulares. Muito bem gente, antes de você pegar uma lista de exercícios para resolver, você sempre tem que fazer uma revisão do conteúdo teórico. Então no caso de equilíbrio iônico, são muitos aspectos. Então você tem que rever os conceitos de equilíbrio químico, o que é um equilíbrio químico, o que é a autoionização da água, quando a água quebra formando H⁺ e OH⁻, a constante de equilíbrio da água, o produto iônico da água, KW, como é que calcula o pH menos logarítmico da concentração de H⁺, como é que calcula o pOH menos logarítmico da concentração de OH⁻, a escala de pH e pOH, quais são os ácidos e bases fortes, quais são os ácidos e bases fracos, e os conceitos sobre o funcionamento de ácidos e bases. É importante também que você reveja conceitos matemáticos, em especial a definição e propriedades dos logaritmos de base 10. Isso é fundamental nos cálculos de pH. E lembre-se que quando você pega uma lista de exercício, você está fazendo exercício para aprender. Não é para terminar depressa, não é para acabar rápido, não é prova. Então nas questões teóricas que nós temos aí, estude todas as afirmativas. Isso não é um campeonato de velocidade de resolver questões. Você vai precisar de velocidade de resolver questões na hora da prova, especialmente na prova do Enem. E essa rapidez você vai adquirir com a prática. E nós estamos aqui é para ajudar nesse aspecto também. Vamos lá, primeira questão. A autoionização da água é uma reação endotérmica. Olha, então peguei isso aqui e já escrevi aqui embaixo para facilitar a sua vida. Uma reação endotérmica. Água mais calor, formando H⁺ e OH⁻. Equilíbrio, perfeito? Setinha para os dois lados, reação reversível. Um estudante mediu o pH da água recém-destilada, isenta de CO2 e a 50 graus Celsius, encontrando o valor 6,6. Olha, esse valor está esquisito. É uma água pura, é uma água recém-destilada. Como é que eu encontro um valor de pH 6,6? O que está acontecendo? Então, desconfiado de que o aparelho de medida pudesse estar com defeito, pois ele esperava o valor 7 para a água destilada, água pura, Então, ele consultou um colega. O colega fez as seguintes afirmações. Seu valor 6,6 pode estar correto, porque 7 é o pH da água pura a 25 graus. Então, olha bem, estamos a 50 graus. Se nós estamos a 50 graus, houve um fornecimento de calor. Se houve um fornecimento de calor, desloca o equilíbrio para a direita. A concentração de H⁺ aumenta. Se a concentração de H⁺ aumenta, o pH, que é o menos logaritmo da concentração de H⁺, diminui. Então, em vez de 7, ele realmente pode dar um valor menor. 6,6. Certo? Aumentou o H⁺. A aplicação do princípio de Le Chatelier ao equilíbrio da ionização da água justifica que, com o aumento da temperatura, aumente a concentração de H⁺. Exatamente o que falou no 1. Exatamente a conclusão que nós chegamos aqui. Aumentou a temperatura, favoreceu a formação de H⁺. Então, pode estar um valor diferente do que ele esperava. Na água, o pH é tanto menor, quanto maior a concentração de H⁺. Exato. Aumentou a concentração de H⁺, meio ácido. No meio ácido, o pH é menor. Quanto maior a concentração de H⁺, a tendência é que o pH vai diminuindo lá de 7 para 6, para 5, para 4, para 3, para 2, para 1, para 0. E, às vezes, se for uma solução extremamente ácida, extremamente concentrada, eu posso ir até para valores negativos. Não é impossível. Eu tenho um pH menos 1, por exemplo. Não é impossível. Isso aí acontece quando eu tenho uma solução extremamente concentrada de ácido. Os valores usuais, que a gente fala de pH, vão do 0 ao 14. Mas em temperaturas diferentes e em concentrações extremas, a gente pode sair disso aí. Então, todas as afirmativas estão corretas. Letra E, 1, 2, 3. Está certo? Próxima também da FUVEST. Entre os líquidos da tabela seguinte. Então, ele te deu uma série de líquidos. Leite, água do mar, Coca-Cola, café preparado, lágrima, água de lavadeira. Olha, água de lavadeira, ele usou um termo regional. Então, isso é uma questão lá de São Paulo. O pessoal lá de São Paulo conhece a água sanitária como água de lavadeira. Se você for no Rio de Janeiro, por exemplo, o pessoal conhece como cândida. Está certo? Então, toma cuidado com isso. Esses regionalismos aí que podem acontecer. Então, a água de lavadeira é a nossa conhecida água sanitária, né? E lá no Rio de Janeiro, conhecida também como cândida. Então, nós temos aqui, ó, pH é concentração de H+, concentração de OH-. Quem é que tem caráter ácido? Olha, vai ter caráter ácido quem tiver uma concentração de H+, maior que 10⁻⁷. maior que 10⁻⁷, porque o 10⁻⁷ de H+, vai dar o pH 7, menos logo de 10⁻⁷, 7, que é neutro. Então, se tiver um 10⁻⁶, vai te dar um pH 6, 10⁻⁵, vai te dar um pH 5, que são ácidos. Então, 10⁻⁶, 10⁻⁵, são maiores que 10⁻⁷, né, gente? Cuidado com o expoente aí. Então, quem é ácido aqui, ó, é a Coca-Cola, 10⁻³, e o café preparado, 10⁻⁵, pH 3, pH 5. Coca-Cola era até meio óbvio, né? Você nem precisava dessa informação, você sabe que é um ácido. Agora, o café preparado tá aqui, ó. Se você não sabia, ficou sabendo agora, né? O café preparado é um ácido também, certo? pH 5, né? O que é café preparado, Ramon? Café pronto, não é o pó de café, tá? É o café preparado, foi coado, tal, certo? É isso que ele quis dizer. Então, letra C, café preparado, Coca-Cola, são ácidos. Questão do Enem 2010. O rótulo de uma garrafa de água mineral natural contém as seguidas informações. Um monte de informações aqui no rótulo da garrafa, tá? As informações químicas presentes no rótulo de vários produtos permitem classificar o produto de várias formas, de acordo com o seu gosto, seu cheiro, sua aparência, sua função, entre outras. As informações da tabela permitem concluir que essa água é. Olha bem, gente. Ele forneceu o pH, a condutibilidade elétrica, o resíduo de evaporação. Isso permite concluir que ela é gasosa? Não, não permite, não. Porque ele não falou se tem gás dissolvido aqui, que seria o CO2. Não falou. Insípida, sem gosto? Não, não permite concluir isso, não. E ela deve ter algum gostinho, alguma coisinha. Por quê? Ela tem um pH acima de 7, então ela é alcalina. Então pode ser que ela tenha um gostinho de bicarbonato, né? Ou por causa de sais minerais, outros sais minerais aí que estão dissolvidos nela. Levemente azeda? Não, azeda é ácido. E ela é alcalina, 7,5. Um pouco alcalina, perfeito. Um pouco alcalina, 7,5. Um pouquinho acima de 7, letra D está ótimo. Radioativa na fonte? Não tem nada aqui falando de radioatividade. Na verdade, se você pegar um rótulo de água mineral, sempre vai ter essa informação. Água mineral, radioativa na fonte ou não, né? Sempre vai ter essa informação. Mas nesse rótulo que eles colocaram aqui, fala nada a respeito disso. Então eu não posso concluir, tá certo? Letra D, pH 754, um pouco alcalina. Questão facílima. Não pode nem sonhar em errar esse tipo de questão. Mesmo sendo de equilíbrio único, né? Não pode errar esse tipo de questão de jeito nenhum. Questão da UFMG modificada, tá? Como assim modificada, Ramon? Gente, acrescentei mais uma alternativa. Com isso, acrescentei mais uma afirmativa também. Era uma questão de quatro alternativas, passei para cinco. Considere certa quantidade de água e suco de limão misturadas com o tílio-copo. Água e suco de limão. Então isso é coisa do seu dia a dia. Você sabe que suco de limão é um ácido? Você sabe disso, tá? Se não sabe, precisa saber. Isso é coisa do dia a dia. Analise as quatro afirmativas concernentes desse sistema. Sistema é ácido. Perfeito. A1 está correta. pH do sistema é maior que 7. Não pode ser ácido. Tem que ser menor do que 7. No sistema, a concentração de H⁺ é maior que de OH⁻. Perfeito. É um ácido. Concentração de H⁺ maior que de OH⁻. Há mais cargas positivas do que negativas no sistema. Perfeito. Tem mais H⁺ do que OH⁻. Não. Não está perfeito, não. Está errado. Muito cuidado com isso aqui. Mas muito cuidado. Tem mais íons H⁺ do que OH⁻. Mas existem outros íons também. Então, um ácido, gente. Um ácido, por exemplo, suponha, teoricamente, o ácido que existe no limão, um ácido, vamos chamar de HA. Vamos chamar de HA. Quando esse ácido quebra, ele libera H⁺. Ele ioniza. Ele libera H⁺. Mas ele não libera só H⁺. Ele libera também um ânion. Então, o total de carga positiva é sempre igual ao total de carga negativa. Certo? Ah, mas e esse OH⁻? Esse OH⁻ vem da água. Quando a água ioniza, também ela forma H⁺ ou OH⁻. Certo? Então, sempre você vai ter um total de positiva igual ao de negativa. Então, muito cuidado com isso. O aluno entra nessa equipe bonitinho. Ele acha que tem mais H⁺ do que OH⁻. Então, o total de positiva é maior que negativo. E ele esquece de outros ânions e outros cátions, que também tem que estar presente. Esse H⁺ veio acompanhado de um A⁻. Esse OH⁻ veio acompanhado de um M⁺, um metal⁺, por exemplo. Então, muito cuidado com a afirmativa 4. Então, o correto aqui mesmo é só a 1 e a 3, letra C. Só a 1 e a 3 que estão corretas. Questão da Unicap, Pernambuco. Assinale coluna 1 para correto, coluna 2 para errado. Então, tem as colunas 1 e 2 aqui. Os números 0, 1, 2, 3, 4. Está certo? Vou assinar lá aqui onde é que está certo e onde é que está errado. Então, vamos lá. O pH da água pura é igual a 7 a 25 graus. Coluna 1, correto. Marquei esse zerinho aqui. O pH de uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,01 mol por litro é igual a 2. Espera aí. 0,01 mol por litro é 10 a menos 2. Então, eu tenho uma solução 10 a menos 2 de ácido clorídrico. Ele quebra, ele é um ácido forte, ele vai liberar 10 a menos 2 de H+. Ele vai liberar 10 a menos 2 de H+. Então, pH é menos logo de 10 a menos 2 de H+. pH é 2. Perfeitamente. pH de uma solução de hidróxido de sódio, também 10 a menos 2, é igual a 11. Espera aí. Agora vamos com calma. Hidróxido de sódio é NaOH, 10 a menos 2. Vai liberar 10 a menos 2 de OH⁻. De OH⁻. Então, você vai ter que calcular o pOH, que é menos logo de 10 a menos 2 de OH⁻. Então, pOH vai ser 2, o pH vai ser 12, não 11. Está errado. Marque aqui no 2. O pOH de uma solução de hidróxido de potássio, O pOH de uma solução de hidróxido de potássio, de concentração 0,01, é igual a 2. O pOH, aí está certo. É quase o mesmo caso da anterior. Em vez de NaOH é KOH. 10 a menos 2 de KOH vai me dar 10 a menos 2 de OH⁻. POH menos logo de 10 a menos 2, POH2. Gente, muita atenção para ver se o sujeito está falando de pH ou se o sujeito está falando de POH. Pode passar batido isso, não. Então, o POH realmente é 2, correto. 2 é na primeira coluna. Marquei o 3 em lá. Quanto maior for o pOH de uma solução aquosa, Quanto maior for o pOH, ó, caminhou para a esquerda. Quanto maior for o pOH, pOH, faz a escalazinha. A escalazinha é importante. Não tenta fazer de cabeça, não. De 0 a 14 pH, de 14 a 0 pOH. Quanto maior o pOH, caminhou para a esquerda, menor a concentração de hidroxila. Menor a concentração de hidroxila. Está certo. Aqui era 10 a 0, aqui é 10 a menos 14. Menor a concentração de hidroxila. E maior será a acidência. Sim. Porque o pH vai abaixar. Maior vai ser a acidência. Tá? Então, no ácido aí, ó. Eu tenho uma concentração de OH⁻, né? 10 elevado a 0, de H⁺, 0 e de OH⁻, 10 a menos 14. E no básico, eu tenho de H⁺, 10 a menos 14 e a de OH⁻, 10 elevado a 0. Perfeito? Então, cuidado aqui, ó. Maior o pOH, menor a concentração de íons de hidroxila. Então, maior a concentração de H⁺, mais ácido vai ser. Se aumenta a H⁺, aí vai diminuir o OH⁻, aí sempre vai ter essa proporção. Tá? Então, essa aí está correta também. Estão corretas aqui na coluna 1, né? A primeira, a segunda, a quarta e a quinta. Tá? Considera as constantes de ionização dos ácidos 1, 2 e 3. Constantes de ionização dos ácidos, são os K, a constante de ionização do ácido. Então, se você imaginar de novo, né? Um ácido HA, se você imaginar um ácido HA, que ioniza formando H⁺ e A⁻, tá? Você vai ter uma constante de equilíbrio desse ácido. Essa constante de equilíbrio, tá certo? É produto sobre reagente. Ou seja, com qualquer constante de equilíbrio, concentração de H⁺ vezes concentração de A⁻, certo? Dividido pela concentração de HA, né? Com qualquer constante de equilíbrio, tá? Então, quanto maior for a constante de equilíbrio, constante de ionização do ácido, chamada aqui de K1, K2 e K3, quanto maior ela for, quer dizer que esse produto aqui em cima vai dar maior. Quer dizer que formou mais H⁺, liberou mais H⁺, certo? Então, o ácido é mais forte. Então, o ácido mais forte é o que tem a maior constante de ionização, que ioniza mais, tá? E aí vai ser o 1. O 1 é mais forte que o 2, o 2 é mais forte que o 3. Ah, 1, 2, 3, letra A, não, cuidado. Ele pediu você colocar na ordem crescente de acidez. Então, do menos ácido para o mais ácido. O menos ácido é o 3, depois vem o 2, o mais ácido é o 1, letra E. Muito cuidado, hein, gente? Muito cuidado para não entrar nisso aí, tá certo? Sabe a química toda e bobeia na interpretação, tá? Cuidado. Questão do ITA. Numa série de ácidos, chama-se de mais forte aquele que tem maior constante de dissociação. Quer dizer, o ITA até errou aqui, né? Porque ácido a gente não chama de dissociação, a gente chama de ionização, tá? Bom, Ramon, como assim faz diferença? Faça, tá? Quando você tem um ácido, você está trabalhando com ligação covalente. Exemplo, hidrogênio, cloro. Você está trabalhando com ligação covalente, HCl. A ligação covalente quebra, tá? E forma os íons H+, Cl-, ionização. Quando você tem uma base, você está trabalhando, geralmente, com ligação, ligação iônica, tá? É, é, olha aqui, ó. A base mais famosa que você conhece, NaOH. É um composto iônico, metal, ametal. Já tem os íons. Os íons já existem. É metal, né? Cátio, ametal, ânion. Então, eles só se separam. Eles não se formam, eles se separam. Aí a gente chama de dissociação, tá? Então, quando você quebra a ligação covalente, você está formando íons, ionização. Quando você separa os íons da ligação iônica, você fala em dissociação. Então, o íterrou. Meu Deus, o íterrou. Gente, nada demais, tá? Coisa muito comum, é porque o autor da questão não quis se preocupar com esse conceito aqui. Ele quis se preocupar com ácido de base. Tá? É comum isso acontecer. Não deveria, mas é comum, tá? Então, no acé de ácido, o mais forte é o que tem maior constante de dissociação. Ou seja, aquele que dissocia mais. Essa constante de dissociação, a gente chama ela de alfa, representa pela letra grega, né? O alfa da letra grega. E ela vai de zero, que é o ácido que não dissocia de jeito nenhum, quer dizer, não ioniza de jeito nenhum, até aquele que ioniza 100%, que a gente chama de alfa igual a 1. Alfa meio quer dizer que ele ioniza 50%, tá? Alfa 0,9, ele ioniza 90%. Então, o ácido forte, ele ioniza muito, 99%, né? Praticamente 100%. Então, alfa igual a 0,99, 1, né? É isso aí. Tá certo? Então, não é o que reage mais rapidamente com metais, apesar de que eles reagem, sim, rapidamente com metais, mas o conceito não é esse. Não é o que tem a menor constante de dissociação, é justamente o que tem a maior constante, tá? Não é o que consome menos mols de base numa reação de neutralização, nem o que consome mais mols de base. Presta atenção. O fato do ácido ser forte ou do ácido ser fraco, ele vai reagir com a mesma quantidade de base, tá? Se eu pego um ácido forte, aqui, ó, HCl, pego um ácido forte HCN, esse ácido forte, um mol dele, reage com um mol de NaOH. Um mol do HCN, que é fraco, também é com um mol de NaOH. Então, o fato dele ser forte ou dele ser fraco, não interfere na quantidade de base que reage com ele, não. Não interfere nisso, não. A estequiometria aí não muda pelo fato dele ser forte ou dele ser fraco, não. Tá certo? Então, ácido forte, maior constante de dissociação, né? Maior grau de dissociação alfa, maior constante de equilíbrio, tá? Mesma coisa, Kb, né? Constante de equilíbrio da base, tá? A questão da PUC, eu imagino que é a PUC de São Paulo, quando o pessoal não fala nada assim, costuma ser a PUC de São Paulo. Para conseguirmos aumentar o pH, opa, aumentar o pH é tornar o meio básico, tá certo? Básico. De uma solução aquosa, devemos borbulhar nele com o algás. Ué, o gás que for, que gerar uma base. Então, gás clorídrico. Gás clorídrico, gente, é o HCl. Se eu borbulhar esse gás dentro d'água, eu vou formar uma solução de ácido clorídrico, HCl. Gás amônia é o NH3. Se eu borbulhar dentro d'água, ele reage com a água. E forma aqui, ó. Ganha uma água aqui, ó. Põe uma água aqui no NH3. NH4OH, que é uma base. Fraca, mas é uma base. Então, vai aumentar o pH. Gás cianítrico é o HCN. Vai ter o ácido cianítrico e meia-coso. CO2. Se eu reagir o CO2 com a água, se eu borbulhar o CO2 com a água, vai formar o ácido carbônico. H2, CO3. Então, vai ficar ácido também. E se eu borbulhar o hidrogênio, não vai acontecer nada. Porque o hidrogênio não origina ácido, nem origina base. O hidrogênio, H2, não origina nem ácido, nem base. Ele é neutro. Então, se eu quero aumentar o pH, eu tenho que usar uma substância básica. E uma substância básica, bem conhecida de vocês, é a amônia. Substância básica é importante. Essa questão da PUC aqui, agora já é a PUC de Minas Gerais. PUC-MG. Questão diretíssima. Ao analisar um determinado suco de tomate, um técnico determinou que sua concentração hidrogênioônica, concentração de íons hidrogênio, a concentração de H+. 0,001. 10 a menos 3. 10 a menos 3 mol por litro. 10 a menos 3 mol por litro. Está certo? Ele detectou isso aí, a concentração de H+. 10 a menos 3 mol por litro. Qual é o pH do suco? Diretíssimo. pH é menos logo da concentração de H+. pH é menos logo de 10 a menos 3. pH é igual a 3. Ameita B de bola. Super tranquilo. Tá? Super tranquilo. Tem-se duas soluções aquosas. NaOH 10 a menos 2. HCl 10 a menos 2. Quer saber o quociente pH da solução 1 dividido pelo pH da solução 2. Tá? Eu quero dividir o pH da 1 pela da 2. Bom, de cara eu já sei que vai dar um número maior do que 1. Como é que você sabe isso? A solução 1 é uma base. pH dela é maior que 7. A solução 2 é um ácido. pH dela é menor que 7. Então, se eu divido um número maior que 7 por um número menor que 7 vai ter que dar um número maior do que 1. Então, a resposta é o Ebi ou é C. O Ebi ou é C. Só no raciocínio. Tá? Mas vamos lá. A solução de NaOH 0,01 mol por litro. Isso significa que ela é o quê? 10 a menos 2. Ela libera 10 a menos 2 de OH-. Tá? Enquanto que o ácido também é 10 a menos 2. Tá certo? Mas ele vai liberar o quê? 10 a menos 2 de H+. De H+. Então, a base, você tem que calcular o POH. Você tem a concentração de OH-. POH é menos log de concentração de OH-. POH é menos log de 10 a menos 2. POH é 2. Se o POH é 2, gente, não se esqueça. pH mais POH a 25 graus, né? A 25 graus. é igual a 14. Então, se você achou POH é 2, o pH é 12. Né? Que a soma tem que dar 14. Bom, e a outra? A outra é muito fácil. pH menos log da concentração de H+, pH menos log de 10 a menos 2, pH é 2. Então, pH dá 1 dividido pelo da 2. 12 dividido por 2, 6 letra B de bola. Letra B de bola. Tá? Quer dizer, uma questão um pouquinho mais trabalhosa, mas nada demais. Tá? Eu só chamo a atenção o seguinte. Toda vez que te der solução de ácido, você calcula o pH. Toda vez que te der solução de base, você primeiro calcula o POH, a partir da concentração de OH menos. Depois, se for necessário, você passa para pH, usando essa relação, pH mais POH, igual a 14. Usando essa relação. Tá? Não vai direto, não, que você vai se complicar. Questão de diluição. Muito interessante. Tá? Se a 10 ml de uma solução aquosa de pH 4, ácido, for adicionado 90 ml de água, água pura, pH da solução resultante será igual a... Bom, então, a primeira coisa que você tem que imaginar aqui, a solução tem pH 4, ela é ácida. Se eu coloco água pura, ela vai ficar menos ácida, o pH vai subir. Claro, estou diluindo a solução. Imagina, você tem uma limonada extremamente ácida, pH 4. Você põe água, o pH daí vai subir, 4,5, 5, 5,5, 6. O máximo que vai é 7. Ele não pode virar a base. Se você colocar uma piscina olímpica de água, aí vai virar 7. Né? Aproximadamente 7. 6,999999999999. Mas ela não pode virar a base. Então, de cara, se eu estou diluindo, se eu tenho um ácido e estou colocando água, o pH vai subir. Então, resposta, ou é D ou é E. Não pode ser as outras. Tá? Agora, como é que eu calculo? Muito simples. É um desenho aqui para ajudar. Eu tenho a solução de pH 4, coloquei água, aumentou o volume. Então, diluição. pH 4 significa o quê? Concentração de H mais 10 a menos 4. O volume é quanto? 10 ml. Adicionei 90 ml. O volume foi para 100 ml. Então, eu posso usar aquela fórmula. Concentração 1, volume 1. Concentração 2, volume 2. Concentração 1, 10 a menos 4. Volume 1, 10. Concentração 2, X, não sei. Volume 2, 100. Não é 90 não, gente. É 100. Aí, faço a conta, acho 10 a menos 5. Ou, então, eu faço o seguinte. Eu sei que colocar água, aumentar o volume, diminui o pH. Diminui as concentrações. São coisas inversas. Diminui o pH, não, desculpa. Diminui a concentração. Colocar água, diminui a concentração. Coloquei água. O volume não multiplicou por 10? Olha aqui. O volume não era 10, passou para 100? O volume não multiplicou por 10? Então, a concentração divide por 10. É coisa inversamente proporcional. Se eu tenho uma solução e eu coloco água, eu aumento o volume, a concentração diminui proporcionalmente. Então, se eu multipliquei o volume por 10, a concentração divide por 10. Ela era 10 a menos 4, veio para 10 a menos 5. E aí, se a concentração é 10 a menos 5, o pH é 5. Concentração de H+, menos log de 10 a menos 5, o pH é 5. Então, gente, toda vez que o volume alterar 10 vezes, de 10 foi para 100. De 1 litro foi para 10 litros. De 10 litros foi para 100 litros. Se o volume alterar 10 vezes, o pH muda uma unidade. Ah, por quê, Ramon? Porque pH é logaritmo de base 10, né? Log de 10 é 1. Então, vai variar uma unidade. Ramon, então, se eu tivesse colocado 990 ml, de 10 ia passar para 1.000. Multiplicou por 100. Isso. De 10 ia passar para 1.000, multiplicou por 100. Log de 100, multiplicou por 100. Log de 100 é 2. Então, o pH ia subir 2 unidades. Ele ia para 6. Ele era 10 a menos 4. Ele ia para 10 a menos 6, dividir por 100. Aí, o pH ia para 6. Então, existe uma lógica dentro disso aqui. Multiplicou por 10, dividiu por 10. pH subiu uma unidade. Multiplicou por 100, dividiu por 100. pH subiu 2 unidades. Multiplicou por 1.000, dividiu por 1.000. Logo de 1.000, 3. pH subiu 3 unidades. Para esse caso, estamos falando de pH, né? Se fosse pOH, o pH em vez de subir ia diminuir. Ele ia cair na direção do 7. Ramon, não entendi. Eu tenho uma solução de pH 10. 10. Se eu coloco água, ela vai ficar menos básica. Ela vai caminhar para 9, para 8, 7,5, 7,001, aproximadamente 7. Mas ela não pode virar ácido, né? Ela não pode descer abaixo do 7. Então, cuidado com diluição. Diluição é bem interessante em uma prova. Questão do Enem, em 2018, uma coisa gigante, né? Comum demais no Enem. Quando você vê essas coisas gigantes assim, você já lê, pula aqui para baixo, o número de seus logaritmos, né? Sabendo que as massas molares dos elementos hidrogênio, oxigênio e enxofre, 1,1632, qual o pH da solução diluída de ácido sulfúrico preparada conforme descrito? Ah, então tá. Ele quer saber o pH da solução diluída de ácido sulfúrico preparada da forma que foi feita aqui. Então, nós vamos ter que ler tudo. Tem jeito de escapar, não. O aproveitamento integral e racional das matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como de combustíveis, mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Gente, nada a ver com a pergunta até agora, tá? Esse processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. Pronto. Começou a falar do que eu estou querendo. Diluição de ácido. No pré-tratamento do material de lignina e celulose de planta, né, por via rasta, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico, que foi preparada diluindo-se duas mil vezes. Duas mil vezes. Ó, lembra que eu falei aqui, ó, que eu diluí dez vezes? Dez vezes, né? Era cem passou pra cem. Então, aqui eu vou diluir duas mil vezes. Uma solução de ácido sulfúrico de concentração 98 grama por litro. Então, eu tenho uma solução 98 grama por litro. Vou diluir duas mil vezes. Ocorrendo associação total do ácido na solução diluída. O quadro apresenta os valores aproximados de logaritmo. Tá, se eu precisar, eu vou usar. Então, vem cá. Meu ácido sulfúrico, a massa dele, se você somar aqui, ó, hidrogênio pesa 1, enxofre 16, 4, oxigênio vezes 32, vai dar 98. Isso aqui é manjado. Todo mundo que já fez bastante exercício de química sabe que a massa do ácido sulfúrico é 98. A solução que eu tenho, tem 98 gramas num litro. Ué, então tem um mol, né? Se 98 gramas é um mol, 98 gramas num litro é um mol por litro. Então, a concentração em mol por litro, esse Mzão aqui, ó, tá? Esse Mzão, esse Mzão, tá? Concentração em mol por litro, tá? Que algumas pessoas chamam também de molaridade. Tá? Algumas pessoas chamam também de molaridade. É um termo mais antigo, mas ainda tem bastante gente aí que usa Mzão aí como molaridade, inclusive em provas, tá? Então, eu não deixo de falar isso aqui não, porque algumas provas usam isso aqui, tá? Então, deixa aí no cantinho, né? Pra você lembrar, tá? Então, a molaridade, a concentração mol por litro, era um mol por litro. 98 gramas por litro, 98 gramas, eu já descobri que é um mol. Um mol por litro. Bom, qual o volume? Não sei. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um volume aleatório aqui, ó, tá? Volume 1, tá? Apareceu um 2 aqui, mas não é 2, não. Volume 1. Tá certo? Esse é o volume 1 aqui, ó. Tá? Concentração 1, um mol por litro. Volume 1, um litro. Peguei esse volume aqui da minha cabeça. Agora, eu vou diluir 2 mil vezes. O que é diluir 2 mil vezes? Eu vou pegar esse 1 litro e vou acrescentar 1.999 litro de água. Aí, vai passar pra 2 mil. Tá vendo? Multiplicou por 2 mil. Diluiu 2 mil vezes. Pra quanto que vai a concentração? Divide por 2 mil. 1 dividido por 2 mil dá esse aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 5. Ah, vou precisar do logaritmo de 5. Não. Calma aí, tem um detalhe. Tem uma maldade. Tem uma maldade na questão. O ácido totalmente dissociado. Quer dizer, ionizado, né? O certo é errar aí também, né? O ácido totalmente ionizado. O ácido sulfúrico, gente. Ele origina... Cadê a fórmula dele? O ácido sulfúrico. Né? Ele origina... É... Não deram a fórmula dele, não? Meu Jesus, isso é maldade, hein? Não deram a fórmula dele, não? O ácido sulfúrico é o H2SO4. Gente, não deram a fórmula, tá? Só agora que eu reparei. Não deram a fórmula. Você tinha que saber a fórmula do ácido sulfúrico. Tá? Que é um sujeito manjadão. Ele é manjado, mas você tinha que saber a fórmula dele. Ele libera 2H+. Então, ele totalmente dissociado, ele libera 2H+. Então, a concentração dele é essa aqui, ó. Mas a quantidade de H+, que ele libera, é o dobro. Tá? A quantidade de H+, que ele libera, é o dobro. Porque quando ele dissociar totalmente, olha lá, ó. Ele vai formar 2H+, tá certo? Mais SO4, 2 menos, tal, que não me interessa. Então, se a concentração do ácido sulfúrico deu 0,0005, A de H+, você vai ter que multiplicar por 2. E vai dar 0,001. Muito bem. Então, a concentração de H+, é 10 a menos 3, né? Isso aqui é o famoso 10 a menos 3. Concentração de H+, 10 a menos 3. Certo? E aí, se a concentração de H+, é 10 a menos 3, o pH vai ser menos log de 10 a menos 3. O pH vai ser 3. O pH vai ser 3. Letra B. Aqui eu não dei spoiler, não, né? Letra B. Tá? O pH vai ser 3. Menos log de 10 a menos 3. O pH vai ser 3. Ou seja, toda essa parte inicial aqui, ó. Desnecessário. Não interessava nada para você resolver a questão. Tá? Não interessava. Tá? E essa tabela, desnecessária. Desnecessária. Eu ia precisar dela, se eu tivesse que usar aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 4. Aí eu teria que usar esse logaritmo de 5 aqui. Só que como multiplica por 2, porque o A sulfúrico, H2SO4, libera 2H+, né? Então, nem precisei dessa tabela também. Gente, muita maldade, hein? Gastar espaço aí, só para confundir o aluno. E aí, depois o pessoal vem e fala, não, o Enem foi criado para não ter pegadinha. Se isso não é pegadinha, então eu não sei o que mais que é pegadinha. Tá? Aí eu com 40 anos de sala de aula, realmente eu não sei mais o que que é pegadinha. Tá? Acabei de descobrir. Descobri no Enem. Descobri que eu não sei o que que é pegadinha. Se isso não é pegadinha, então dá para aparecer alguém para me explicar o que que é uma pegadinha. Tá? Então, questão maldosa, tá? Longa. Não é difícil. Tá? Não é difícil. Mas ela é bem longa, bem trabalhosa. E, ó, eu não havia reparado, viu? Mas não deram a fórmula do A sulfúrico. É que a gente trabalha tanto com esse ácido aí, que a gente já lê A sulfúrico, você já lê na sua cabeça, você já lê H2SO4. Mas não deram. Então, isso aumenta um pouquinho o grau de dificuldade da questão. Se o cara não souber o que que é a sulfúrico, ele não precisa nem mexer. Tá? Já pode ir no mamãe, mandou marcar essa daqui. Tá? Próxima. Também do Enem 2018. Ó, do Enem 2018, do Enem 2018. O suco de repolho roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Famosíssimo isso, tá? Várias plantas aí que possuem pigmentos que mudam de cor. São indicadores. Pra isso, basta misturar um pouco desse suco com a solução desejada, comparar a coloração final com a escala indicadora de pH, valores de 1 a 14 mostrados a seguir. Então, escala indicadora de pH. Então, isso é uma escala indicadora de pH. Tá certo? Olha, se eu tivesse colocado POH, hein? Ia ser uma maldade horrorosa. Então, tá aí, ó. Escala é essa. De 1 até 3 e pouco, ela é vermelha. De 3 e pouco até 6 e pouco, ela é rosa. Aí vai mudando de cor. Tá? Utilizando-se o indicador ácido-base. Repolho roxo. E a escala acima. Para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico. Olha, deu uma puxadinha na biologia aí, né? A saliva humana, gente, ela tem um pH próximo de 7. Ela tem um pH próximo de 7. Se não é 7, é um pouquinho abaixo. 6,5, alguma coisa assim. Tá? Também não pode abaixar demais o pH da saliva, senão fica muito ácido até que corrói os dentes do sujeito, né? Então, o pH em torno de 7, 6, um pouquinho. Tá entre o rosa e o roxo ali. Mais pro roxo. Então, o pH da saliva daria roxo. Tá certo? E o suco gástrico, gente, é extremamente ácido. Suco gástrico, o pH dele é entre 1 e 2. Então, é vermelho. Então, não tem o rosa e vermelho, né? Então, vamos lá, de roxo mesmo, né? pH da saliva, 7, um pouquinho abaixo de 7. Roxo, vermelho, letra E. Tranquilo. Agora, deu uma puxadinha na biologia aí, né? Ah, no repolho, professor? Não, senhor. Na saliva e no suco gástrico. Tá? Você tem que saber que a saliva, o pH, é próximo de 7. 6,5, 7, por aí. E o suco gástrico, extremamente ácido. Ácido clorídrico, né? Inclusive, que tem no estômago, pH entre 1 e 2. Tá? Entre 1 e 2. Outra questão que vem com história danada. Tá? Questão do Enem 2020, agora. Última aplicação do Enem 2020. Né? É possível identificar adulterantes do leite de vaca por meio da adição de um indicador chamado azul de bronfenol. Azul de bronfenol. Tá? Bom. Então, vamos fazer o seguinte. Não vamos ler isso aqui, não. Vamos pular aqui pra baixo. Em uma inspeção sanitária de um lote adulterado. Opa! O lote foi adulterado. Mexer no leite. Acrescentar alguma coisa que não devia. Qual será a cor apresentada pelo leite? Né? Após a adição do indicador azul de bronfenol. De bronfenol. Tá? Qual vai ser a cor? Tá? Qual vai ser a cor? Ele quer saber que cor que ficou. Então, vamos lá. A presença de agentes oxidantes, agentes oxidantes, provoca descoloração do indicador e mantém a cor branca. Se você usar um agente oxidante. Permanganato de potássio, por exemplo. Substâncias redutoras reagem com azul de bronfenol e aí dá verde. Se você usar uma substância redutora, vai dar cor verde. Se você diminuir o valor do pH do leite, o indicador fica amarelo. Muito ácido. Em pH mais elevado, ele fica violeta. Muito básico. E no meio neutro, ele é azul. Tá? Então, ele pode assumir cinco cores aí. Dependendo do que você misturar. Oxidante, redutor, ácido, base forte ou se ele ficar neutro. Cinco cores, que são as cinco alternativas. Aí vem a pergunta. Considere um lote industrial de leite, embalar em longa vida, foi adulterado. Ele foi adulterado. Com excesso de soda cáustica. Excesso de soda cáustica. Professor, mas eu não sei o que é soda cáustica. Ah, meu filho, precisava saber. Soda cáustica é o famoso hidróxido de sódio. NaOH, base forte. Então, se eu adicionei excesso de base forte, o meio vai ficar básico. O meio básico, pH elevado. pH elevado, cor violeta. Cor violeta. Tá? NaOH é uma base forte. NaOH é uma base forte. pH elevado. pH vai lá pra cima. 12, 13, 14. E aí o leite vai ficar. O indicador vai mudar pra cor violeta. Tá certo? Então, ó. O comecinho que ele fala que adicionou oxidante, adicionou redutor. Não tem nada a ver. Porque o que ele adicionou foi soda cáustica. Foi uma base. Então, você vai procurar no meio básico, que é pH mais elevado. Elevado, né? Aí o leite vai ficar de coloração violeta. Facinha a questão. Tranquilo. Tem que saber que soda cáustica é NaOH, né? Tem que saber que soda cáustica é NaOH, senão não tem jeito. A agricultura de frutas cítricas, laranja, limão, tangerina, requer que o valor do pH do solo esteja na faixa ideal entre 5,8 e 6. Isso é o ideal pra frutas cítricas, tá? Em uma fazenda, o valor do pH do solo é 4,6. Tá ruim. Tem que subir. Tem que passar de 4,6 pra 5,8 a 6. Então, o agricultor resolveu testar três produtos com restante do pH do solo em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto tem sulfato e amônio. Então, é isso aqui, ó. Sulfato de amônio. Sulfato de amônio. O segundo produto, carbonato e cálcio. Carbonato e cálcio. Aí, ó. E o terceiro produto, sulfato de sódio. Percebam que aqui tá cobrando também nomenclatura. Aqui tá cobrando nomenclatura de substâncias inorgânicas. Aqui tá cobrando funções inorgânicas. Nomenclatura de substâncias, tá? Tá cobrando só pH, pOH, não. Bom, o íon que vai produzir o efeito desejado de correção no valor do pH é qual? Bom, aqui, gente, nós temos um caminho fácil de resolução, tá? Que é baseado na hidrólise de sais. Então, quando você tem um sal, você tem que olhar de onde que ele veio. Se ele veio de um ácido forte e uma base forte, um ácido fraco e uma base fraca, um ácido forte e uma base fraca, ou um ácido fraco e uma base forte. As quatro combinações possíveis. Então, pra isso, primeiro você tem que guardar, né? Quem são ácidos fortes e quem são ácidos fracos. Então, agora que você tá fazendo exercício, é bom você ter uma tabelinha aí pra você consultar. Quem são ácidos fortes, ácidos fracos, bases fortes, bases fracas. E aí você vai analisar. Então, olha aqui, ó. Eu quero subir o pH. Se eu quero subir o pH, eu quero um sal básico. Tá? O que é um sal básico? Eu quero um sal básico, um sal de característica básica, tá? Um sal que origina o meio básico. Esse sal vai ter que vir de uma base forte e de um ácido fraco. Porque o forte é que predomina. Então, se eu quero um sal básico, que eu quero aumentar o pH. Ah, amor, mas não virou base, não. Eu sei que não virou. Mas subiu o pH. Então, se eu quero subir o pH, eu tenho que usar uma base. Tá? E o sal que tem característica básica, vai ser um sal que se origina de uma base forte e um ácido fraco. Então, você vai analisar aqui, ó. Sulfato de amônio. Vem do hidróxido de amônio e do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é forte. O hidróxido de amônio é fraco. Então, o ácido é forte. Então, esse sal tem característica ácida. Esse sal não serve. Ele tem característica ácida. Ele vem de um ácido forte e uma base fraca. Então, vamos ver o outro. Carbonato de cálcio. Vem de uma base forte e hidróxido de cálcio. As bases da coluna 1A e 2A da tabela periódica, atual coluna 1 e 2, são as bases fortes. Então, o hidróxido de cálcio é uma base forte. E o ácido é o ácido carbônico, o ácido fraco. Então, aqui o sal é básico. Porque a base é forte e o ácido é fraco. Então, esse aqui é a resposta. Esse aqui é a resposta. Agora, aqui. NaOH. O sódio vem do NaOH. Base forte. O SO4 vem do ácido sulfúrico e ácido forte. Forte com forte é neutro. Esse aqui não serve. Então, o sal que eu vou ter que usar é o carbonato de cálcio. Então, o íon que vai produzir o efeito desejado é o carbonato. Letra E. Quer dizer, na verdade, o carbonato de cálcio. Porque ele vai me originar uma solução básica. Então, a resposta aqui se acharia fácil. Bem facinho se achar a resposta. Eu preciso de uma base. Então, vai ser o carbonato de cálcio. Porque é base forte e ácido fraco. E o único carbonato que tem aqui na letra E. Achar a resposta é fraco. Agora, explicar. O que é hidrólise que libera OH- e aumenta a alcalinidade. Aí já é um pouquinho mais trabalhoso. Tá? Então, eu vou aproveitar. Eu vou explicar isso aí da letra E. No próximo exercício. No próximo exercício, eu vou explicar isso da letra E. O que eu quis dizer com isso aí. Tá? Mas não precisava de você entender essa parte aqui, não. Não precisava. Para resolver essa questão, não. Bastava você perceber que o carbonato de cálcio é o único que vem de uma base forte e de um ácido fraco. Aí você matava a questão. Tá certo? Você matava a questão. Tá? Ah, Ramon, mas a letra A falou do cálcio. Não podia ser o cálcio. Não, não. Porque está falando que produz H+, aumenta a acidez. Eu não quero que aumente a acidez. Eu quero que aumente a alcalinidade. Eu quero diminuir a acidez de 4,6 para 5,8. Então, não podia ser a letra A, não. Tá? Se você imaginou o cálcio, né? Fala assim, ah, mas o cálcio está na letra A. Pois é. Mas está aumentando a acidez. Eu não quero aumentar a acidez. Eu quero diminuir a acidez. Eu quero aumentar o pH. Diminuir a acidez. Tá? Agora, vamos ver a próxima aqui que vai deixar isso mais claro. Tá? O processo ENEM 2019, ó. Essa questão foi 2020. A mesma coisa tinha sido cobrada em 2019. Tá vendo? Nossa, repetiu? Sim, é. Eles adoram repetir. Eles adoram isso. Tá? O processo de calagem consiste em diminuir a acidez do solo. Tá vendo? É um discurso da outra questão. Usando compostos inorgânticos. Sendo mais usado o calcário dolomítico. Que é constituído de carbonato de cálcio. E carbonato de magnésio. MgCO3. Tá? Vamos pegar o carbonato de cálcio aqui. Que nós já temos ele na questão anterior. Fica mais fácil de analisar. Além de aumentarem o pH do solo. Esses compostos são fons de cálcio e magnésio. Nutriente importante para os vegetais. Beleza. Magnésio, por exemplo, gente. É componente da clorofila, né? A planta precisa de magnésio. Porque magnésio faz parte da molécula de clorofila. Ah, Ramon, não é cloro, não? Não. Não é não. É magnésio. Tá? A clorofila tem um átomo principal na estrutura dela. Um átomo central de magnésio. Os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do solo. Por quê? Tá? Então, aqui, ó. Eu vou fazer aqui tudo detalhadamente aqui pra você. Tá? Você vai pegar o sal, no caso aí, o carbonato de cálcio. Ah, podia ser o carbonato de magnésio? Podia. Tem problema não. Vou pegar o carbonato de cálcio por causa da questão anterior, que era carbonato de cálcio. Tá? Vou pegar o carbonato de cálcio e vou reagir com água. Vou reagir com água. Tá aí o carbonato de cálcio. Água. Que reação vai ser essa, Ramon? O inverso da formação do sal. Ácido mais base, sal e água. Aqui eu vou fazer sal e água, ácido e base. Então, qual é a base do cálcio? Hidróxido de cálcio. Qual é o ácido que tem CO3? H2CO3, ácido carbônico. É o ácido que origina CO3. Primeira parte, você faz isso. Segunda parte, sempre você vai dissociar o sal. Sempre. Pega o sal, dissocia ele. Cálcio 2+, carbonato 2-. Cálcio é 2+, né gente? Coluna 2 da tabela periódica. Então, o carbonato tem que ser 2-. Nunca vai dissociar a água. A água dissocia pouco. Então, você não dissocia não. Deixa ela 2H2O. Dissociar ou ionizar, só base ou ácido forte. Só base ou ácido forte. Então, hidróxido de cálcio é base forte. Base de coluna 1A e 2A. Dissocia ele. Cálcio 2+, 2OH-. Ácido carbônico é fraco. Deixa quieto. Terceira parte. Corta quem está repetido em reagente produto. Cortei o cálcio com o cálcio. O que sobrou? O ânion reage com a água liberando o OH-. O ânion reage com a água liberando o OH-. OH- é base. Então, os compostos contínuos calcário elevam o pH do solo, pois o ânion reage com a água liberando o OH-. O ânion reage com a água liberando o OH-. Que é exatamente o que tinha falado aqui. O ânion carbonato. Esse aqui é o ânion carbonato. O CO3- é o ânion carbonato. Que é sua hidrólise e produz o OH-. Que aumenta a alcalinidade. Ou seja, a questão que caiu em 2020, ela já tinha sido soprada em 2019. Ela tinha sido soprada em 2019 no Enem. É praticamente a mesma questão. Agora, essa aqui não tinha jeito de escapar. Essa você tinha que fazer todo esse detalhamento. A outra não precisava. O carbonato aumenta a alcalinidade. Beleza. Mas essa aqui não. Essa você tinha que fazer tudo isso. Escrever a equação ácido-base ao contrário. Quebrar o sal. Quebrar a base forte. Ou o ácido forte. Então, no caso aqui era a base. O ácido não. Cortar quem está repetido em reagente de produto. E analisar a equação resultante. O ânion reagiu com a água. A hidrólise do ânion. Formou OH-. Tornou o meio básico. Certo? Não é uma questão fácil não. Não é não. Esse aqui já exigiu um pouquinho mais. 2014. Também nesse mesmo assunto. Uma história de todo tamanho. Decisão de asfaltamento da rodovia MG010. Que vai para a Serra do Cipó. Aqui em Minas Gerais. Acompanhada da introdução de espécies exóticas. E a prática de incêndios criminosos. Ameaça um sofisticado ecossistema do campo rupestre. Da reserva da Serra do Cipó. Onde está um trecho chamado Serra do Cipó. As plantas nativas dessa região. Altamente adaptadas. A uma alta concentração de alumínio. Que inibe o crescimento das raízes. E dificulta a absorção de nutrientes e água. Então peraí Ramon. O alumínio é bom ou é ruim? Ruim. As plantas estão adaptadas a ele. Porque são nativas de lá. Mas ele inibe o crescimento de raízes. E dificulta a absorção de nutrientes e água. Ele não é bom. Mas as plantas de lá estão acostumadas com ele. Estão sendo substituídas por outras espécies invasoras. Que estão tomando um ambiente. Que não teriam naturalmente adaptação para esse ambiente. Que não são resistentes ao alumínio. No entanto, elas estão dominando as margens da rodovia. Equivocadamente chamada de estrada ecológica. Possivelmente a entrada de espécies de plantas exóticas nesse ambiente. Foi provocada pelo uso nesse empreendimento. Na construção da rodovia. De um tipo de asfalto. Chamado asfalto-cemento-solo. Que possui uma mistura rica em cálcio. Que causou modificações químicas nos solos adjacentes à rodovia MG010. Essa afirmação baseada no uso de cimento solo mistura rica em cálcio. O que ela faz? Então de novo você vai ver aqui. Estamos buscando cálcio. Que ele falou que o carbonato de cálcio aumenta o pH. Que ele falou que o carbonato de cálcio aumenta o pH. E aqui também ele está indo para o lado do cálcio. Então isso é manjado, gente. É repetitivo isso aí. O cálcio ele vem do hidróxido de cálcio. O cálcio vem do hidróxido de cálcio. E isso tem uma característica de subir o pH. Isso tem uma característica básica. Tá certo? Então essa afirmação baseia-se no uso de cimento solo mistura rica em cálcio. Devia ter falado hidróxido de cálcio. Carbonato de cálcio ficava melhor. Tá certo? Ficava melhor. O tanto que ele escreveu aqui podia ter escrito melhor aqui no final. Tá? Mas essa substância vai aumentar o pH. Vai elevar o pH. Então letra B não é. Tá certo? Letra D não é. Letra E não é. Vai elevar o pH. Vai elevar o pH. Tá? Então é letra A ou é letra C. Agora. Tá modificando o ambiente. Tá certo? E outras plantas estão aparecendo. Então significa o seguinte. Na hora que você tá modificando o meio ambiente. Você tá diminuindo a quantidade de alumínio. Porque o alumínio é um inibidor de crescimento de raiz das plantas. Então se estão aparecendo outras plantas. Quando você está elevando o pH. Você tá removendo o alumínio. Você tá inibindo a toxicidade do alumínio. E aí as outras plantas estão aparecendo. Plantas que não suportam o alumínio. Porque as nativas lá gostam do alumínio. As lá gostam não. Suportam. Elas não tem nada contra o alumínio. Elas são adaptadas a esse ambiente. Só que aí as outras invasoras. Na ausência do alumínio. Conseguem proliferar e prejudicar as nativas. Né? São as plantas invasoras. Exóticas, né? Não naturais da área. Prejudicando as plantas naturais da área. Pegada junto com a biologia aí também. Tá? A letra C. Eleva o pH. Aumenta a toxicidade. Aí as plantas invasoras não iam conseguir desenvolver. O que elas conseguem desenvolver é justamente porque o cálcio, né? O carbonato de cálcio, o hidróxido de cálcio, seja lá o que for. Aumenta o pH e diminui o efeito do alumínio. Tá? Se você aumentar o efeito do alumínio, as invasoras não vão ter chance. E talvez as nativas também nem consigam, né? Se tiver alumínio demais. Tá? Então tem uma informação escondida aqui no meio. Certo? Que é uma coisa meio biologia, meio química. Então deixa eu falar com você. Tá? No solo. Aumentando o pH. Certo? Agora, ocorre diminuição dos íons alumínio. Tá? Então isso é uma informaçãozinha interessante você saber. Já que esse negócio tem caído aí e tal. Você é desde 2014 lá. Tá? É interessante você saber disso. Tá? Então quando você coloca calcário, quando você coloca cálcio, você sobe o pH, as plantas gostam, as plantas de cultivo, elas gostam, porque as nativas estão acostumadas já. Certo? Com o solo ácido, essas coisas. Então quando você corrige o pH subindo o pH, as nativas gostam, porque melhora as condições do solo e diminui o íon alumínio que é tóxico para a raiz. Tá? Diminui o íon alumínio que é tóxico para a raiz. Então melhora o solo no geral. Outros nutrientes aumentam de concentração e tal, em meio básico. Tá? Mas o alumínio diminui. Mais uma. Olha aí. Mais uma. Mesma coisa. Enem 2018. Tá vendo? O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade, à medida que as trocas de nutrientes em matéria orgânica, água, solo e ar, são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio, que é o alumínio 3+, são tóxicas. Não só para a planta, mas para muitos organismos, como bactérias responsáveis pelas transformações do ciclo nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes, restringe a expansão das raízes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo, usando nosso querido calcário. Ramon, você está resolvendo quatro questões do mesmo assunto? Sim. Por quê? Porque cai demais no Enem. 2020, calcário. 2019, calcário. 2014, calcário. 2018, calcário. Cai direto. Fica ligado. Essa remediação, usando o calcário aqui, essa remediação promove o quê? Diminuição do pH? Não, nós já vimos nas outras questões que aumenta o pH. Solubilização do alumínio? Não. Porque se solubilizar o alumínio, ele fica dissolvido em água. Se ele fica dissolvido em água, é mais fácil dele entrar na planta junto com a água. E aí ele prejudica a planta. Então, não é solubilizar, não. Interação do cálcio com o alumínio produzido em liga metálica. Cruz credo, não existe nada disso. Liga metálica, você tem que derreter metais em alta temperatura. Não tem nada a ver com isso. Reação do carbonato de cálcio com o alumínio, formando alumínio metálico. Não, também não. Não existe essa reação. Não se forma alumínio metálico assim, não. Formar alumínio metálico não é fácil assim, não. Aumento da alcalinidade. A remediação usando calcário, aumenta a alcalinidade, tornando os íons de alumínio menos disponíveis. Eu aumento o pH, o alumínio em vez de ficar solúvel, ele vai para uma forma insolúvel. E aí ele não dissolve em água, fica menos disponível, danifica menos a planta. É o que eu falei aqui atrás. Se aumentar o pH, diminui o íon alumínio, fica menos disponível. Fica menos disponível. A concentração dele em água fica menos disponível. Ele está lá, só que está insolúvel. A planta não consegue absorver, não danifica a planta. Certo? Então você tem quatro questões aí batendo carbonato de cálcio. Tá? Cuidado. Agora, gente, nós temos duas questões aqui para finalizar, que são duas questões que eu até relutei muito se eu ia colocar aqui nessa lista de exercícios. São duas questões trabalhosas. Tá? São duas questões trabalhosas. Essa primeira aí, ó. A fadiga muscular comum quando se executa um grande esforço físico é causada pelo acúmulo de ácido lático nas fibras musculares do nosso organismo. Considerando, tá? Uma solução aquosa. Zero, um mol por litro. Olha o molaridade aqui, ó. Que eu falei com vocês que alguns vestibulares ainda usam. Molaridade, mol por litro. Zero, vírgula um mol por litro. Temos 3,7% do ácido lático dissociado. Na verdade, ionizado também. Tá todo mundo errando o conceito, né? Determine o valor da constante de acidez, que é o Ka. Dados de massa atômica, tarará, tarará. Tá certo? Nem vou precisar desses dados de massa atômica aqui, não. Nem vou precisar. Desnecessário. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Tem duas maneiras de você resolver. Tá? Primeira maneira, você faz como se fosse um exercício comum de equilíbrio. Então, você vai pegar, olha, H-LAC. Estou chamando isso aqui de ácido lático. Representando o ácido lático. Como H-LAC. Ele quebra, dá LAC menos e H+. Então, no início, eu só tenho ele. No início, eu só tenho ele. Zero, vírgula um mol por litro. Aqui, ó. No início. Quando estabelecer o equilíbrio, O que vai acontecer? 3,7% dele dissociou. 3,7%. Então, você vai fazer 3,7%. Quer dizer, 3,7% dividido por 100. Vezes esse equilíbrio. É o que vai dissociar. Então, 3,7% dividido por 100. Tá? Dá 0,037. Vezes 0,1% dá 0,0037. Então, daquele 0,1% que você tinha, 0,0037 quebrou. Virou 0,0037 de LAC menos e 0,0037 de H+. E quanto que sobrou do H LAC? 0,1 menos 0,037. 0,00963. Então, isso aqui é o equilíbrio. No início, eu tinha 0,100. Quebrou 3,7%. Então, sobrou 0,00963. Formou isso e isso. Como é que é a constante de equilíbrio? LAC menos vezes H+. Sobre H LAC. Produto sobre o reagente. 0,0037 vezes 0,0037. Dividir por 0,00963. Inferno, né? Inferno. Quanto é que dá esse resultado aí? Letra B de bola. Tá? Letra B de bola. Então, você pode fazer direto pelo equilíbrio. Usando o grau de dissociação. Que foi de 0,037. 3,7 dividido por 100. É isso aqui. É isso aqui. Então, isso é um caminho. O outro caminho, parte daqui também, você faz uma dedução de forma. Precisa deduzir não, tá? Isso aqui é a molaridade inicial, concentração mol por litro. Isso aqui vai ser a molaridade inicial que multiplica 1 menos o alfa. 1 menos 0,0037. Aí vai multiplicar, vai dar isso aqui. Tá certo? Isso aqui é a concentração de LAC menos de H+. Que é a molaridade vezes o alfa. Que é o 0,1 vezes 0,037. Vai dar isso aqui. Aí você joga na fórmula. Aqui, ó. K vai ser, ó. Esse vezes esse. M vezes alfa ao quadrado. Dividido por esse. M multiplica o menos alfa. Aí você faz uma simplificação, tá? Você faz uma simplificação. Você vai desprezar o denominador. Aqui, ó. Um M. Aqui em cima vai dar M ao quadrado, alfa ao quadrado. Então, um M vai cortar com um M. Vai sobrar um M só lá em cima. E o 1 menos alfa que vai sobrar aqui embaixo, eu vou desprezar. Tá certo? Eu vou desprezar. Vai ficar um só. Toda vez que o alfa for menor que 0,05. Vou desprezar. Então, você cai nessa fórmula aqui, ó. É a aplicação direta da fórmula. Tá? Essa desenvolvimento aqui, ó. É baseada nisso aqui. Que cai, então, em M alfa 2. M é 0,1. Cuidado lá em cima. Concentração inicial. Alfa 2 é o 0,037 ao quadrado. Se você fizer isso, 0,1 vezes 0,037 ao quadrado, vai dar aproximadamente a letra B. Não é exato, mas vai dar aproximadamente. M alfa 2. Então, ou você faz pelo desenvolvimento do equilíbrio. Eu acho mais interessante, porque você aproveita e estuda o desenvolvimento do equilíbrio. Ou você aplica direto o constante de equilíbrio em M alfa 2. Tá? Para alfa menor que 5%, né? Para alfa menor que 5%. É 3,7. Então, eu posso aplicar. 5%, né, gente? 5 dividido por 100 é 0,05. Mesma coisa nesse aqui, ó. Na temperatura ambiente, a constante de ionização do ácido acércio, que é 1,8 vezes 10⁻⁵. Qual que é a molaridade da solução? Então, aqui, ó. Vou no simplificado, ó. Vou no Ka, M alfa 2. Vou no Ka, M alfa 2. E quer saber qual a molaridade. Olha a PUC de São Paulo usando molaridade aí, ó. Mol por litro, tá vendo? Olha usando molaridade aí, tá? A gente não usa mais não. É, não usa, mas cai de prova, tá? Então, não é bem assim, não. Então, constante de equilíbrio, M alfa 2. O que ele quer saber? O M. Então, é o Ka dividido por alfa 2. Vai passar o alfa para lá dividindo, né? Então, o M é a molaridade. 1,8 vezes 10⁻⁵ é isso aqui, ó. Dividido por alfa ao quadrado, 3%, 0,03 ao quadrado, 0,009. Já tá ao quadrado. Tá? O alfa é 3%, 0,03. Tá? Então, vai dividido, deu 0,02, 2 vezes 10⁻². Você vê que a letra A tá aproximadamente 2, vezes 10⁻², aproximadamente. Então, eu posso usar a simplificação. Agora, eu vou fazer o total. Então, tá. O ácido acético, A7 menos e H⁺. Qual que é a molaridade inicial? Não sei. X. Não sei quanto. É o que eu tô querendo saber. É o X. O ácido acético, 0, H⁺, 0. Quando atinge o equilíbrio, M que multiplica 1 menos alfa. Então, M é X, 1 menos alfa vai dar 0,97. O alfa é 0,03, né, gente? 1 menos 0,03 dá 0,97. Tá? A cetato é o M vezes alfa, 0,03 vezes o X, que eu não sei quanto que é, 0,03 vezes o X. Jogo na expressão de equilíbrio, então tá aí, ó. Constante de equilíbrio. 0,0018, tá aqui, ó. Acetato vezes H⁺, ó, 0,03X, 0,03X, dividido, né, dividido pela concentração, né, aqui, ó. X é 0,97. Vai dar isso aqui. Corta 1X com 1X. Tá? 1X de cima com 1X de baixo. Podia ter cortado até antes aqui. Corta aqui, desenvolve, faz a continha. 0,0194. Letra A. Aproximadamente 2X10⁻². Então, esses dois, esses, são mais trabalhosos. Tá? São mais trabalhosos. No Enem, não apareceu isso ainda não. Ainda não. Mas nada impede. Viu? Então, você pode guardar essa fórmulazinha que pode te ajudar aqui, ó. Constante de equilíbrio, concentração em mol por litro, vezes o grau, né, de dissociação, ionização elevado ao quadrado. Ou então você faz pelo caminho maior aí, que é o caminho da expressão de equilíbrio, da reação. Esses dois realmente são pesados. Tá? São pesados. Aí você olha com calma, resolução. Lembra de constante de equilíbrio, como é que você trabalha com constante de equilíbrio, que você chega na resposta. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É importante demais para o canal ser promovido, aumentar os recursos que a gente tem, né, para fazer o canal desenvolver, para chegar em mais pessoas, tá? Deixa o like aí se você gostou, tá? Ativa as notificações para você saber das novidades. Compartilhe aí com seus colegas, tá? Deixe seu comentário. Deixe também aí se você quiser uma lista de exercícios, tal. Ah, Ramon, estou precisando de exercício, tal assunto. Será que dá para gravar uma listazinha, etc, etc? A gente vai tentar fazer o possível, tá? Bração para vocês, então. Até a próxima.